Operação policial no bairro Jardim Panorama, nas primeiras horas desta segunda-feira, em Ipatinga, onde o combate ao crime de tráfico de drogas movimentou equipes que cercaram a rua Amazonita e prenderam seis pessoas em flagrante com diversas porções de crack, maconha, pasta base de cocaína, dinheiro e materiais utilizados para o fracionamento e comércio dos entorpecentes. Os suspeitos tentaram escapar da abordagem policial, mas foram alcançados rapidamente. Além das drogas, foram apreendidos três celulares, uma chave Misha e um veículo utilizado para a prática criminal. Os seis suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e autuados pelo crime de tráfico de drogas.